E aí galera, aqui quem fala é o L1 e hoje eu levarei vocês no carona a bordo do Corsion 1.6 turbo preparado pela Nardo Garage, galera. Primeira vez que eu compartilharei com vocês um trecho de rodovia com esse carro. Na minha opinião, esse é o melhor uso que pode ser feito com ele, hein galera. Vamos ver agora, já está com o câmbio do cadetão aqui também. A gente está fazendo o teste aqui, por conta do velocímetro, galera. 96, 700. A 100 km por hora ele fica a 3.000 giros, galera. Bem de boa para viajar, hein. Fora a força. Para quem tiver curiosidade, a gente passou esse carro no dinamômetro e rendeu 162 de roda. 26 de carro. E 26 de torque, galera. Dinamômetro serve tech, hein. Vamos fazer uma retomadinha aqui para vocês verem. O ronquinho é o melhor de tudo. Não é alto, mas é muito gostoso. Turbininha. Aí, galera. 50 km por hora. Chega rápido, hein. O melhor de tudo é a carinha slipper, galera. Ninguém entende nada. Principalmente quem não manja muito de carro, olha um corcinha desse crescendo no retroveseiro e fala... Nossa, que porcaria é essa, hein. Uma pena que está bem movimentada. Agora não dá para esticar muito, galera. Olha isso. Uma subidinha aqui. Quanto carro cresce, hein. Show de bola, galera. Nossa, vai cair o mundo já, já. O freio está muito bom também. Quantos milímetros mesmo tem? Os 160. Os 160, a 14 fica cravado ali. Mas um pouquinho não entraria, galera. Ficou gostoso, né, estrada, hein. Ficou. Eu achei que a quinta poderia ser um pouco mais longa. Um pouco mais longa, né. A 100 ficaram mais ou menos uns 2. O ideal seria uns 900, pelo menos. É. Não, até menos, né. Mas não impede da gente trocar só a quinta. É, alongar um pouquinho, né. A gente pode pôr uma quinta mais longa agora. Agora também, o bom é que tem um câmbio mais universal, né. Que a gente tem a evolução de peça. Galera, está muito ligeirinho esse carro aqui. É aquilo que a gente até conversou em alguns vídeos. A relação peso-potência, a relação peso-torque de um carro desse é muito boa. É tipo de um carro mais prima, né. De um Jetta da vida. De uma 320i das novas, 2.0 turbo. Isso é muito bacana, galera. E andando assim, na velocidade cruzeiro, de um 80 a 90, esse carro deve ficar bem econômico na rodovia. É, acho que vai fazer uns 9,5. 9,5? 9,5, 10. Depende aí do trecho que você for. Não é tanal, né. Esse daqui pra fazer viagem longa, hein. A gente pode... Um rolezinho pra Curitiba, ali na Réssia. A gente pode fazer uma mediazinha, pegar uma rodoviazinha. Até mesmo uma castelo ou uma bandezinha. Ainda tem o Serra Azul ali. É. O problema vai ser chegar até lá sem acelerar, né. Aí vai mudar a ideia do vídeo. Ao invés de consumo, vai ser empurrando a galera na esquerda, né. E ali é legal pra pegar os desavisados, viu. Ali é da hora. Ainda mais... Capete. O melhor de tudo é pegar o pessoal que tem carro mais alto. Mais caro. Tipo um Compass da vida e... Ah, o semi-premium. É. Eu peguei um Compass com um carcinha lá. Um indizinha. O cara não abria nem ferrando pra... Porque eu dava farol, farol, farol. Os caras ficam bravos, né. Os caras não entendem nada. Vulgamente, os caras. Esses dias eu tava gravando com... Acho que era um Cactus. Na castela. Aí tinha um... Um prêmio. Mano, ele tava tirando geral da esquerda. Tipo, com roda de ferro todo torto. Mas tava andando muito. E aí, galera. Curtiram o carcinha? Muita gente já veio perguntar sobre o projetinho. Vale a pena pra quem curte, né. É aquilo que a gente sempre comenta. Não é nada racional, né. É mais pelo emocional. Porque o que gasta... Aquela sardinha... Aí, galera. O carro é totalmente originalzinho, só que forte. E o bom é que a direção é mole, a embreagem é mole. Isso que eu gosto do Clarkson. A droga é mole. A direção, por mais que não seja hidráulica, ela não é aquelas pesadanas, né. O som que ficou gostoso, né. O escape é de duas polegadas. É de duas polegadas. Dois abafadores. Dois abafadores. Mas é abafador meio que esportivo ou é um abafador mais pro originalzinho? É um abafador de alta vazão. Mas dá pegada original. Isso. Ele é um oval, na verdade. É um oval que... Pra alta vazão. Tá, pessoal. Ficou muito bom. Só com a prioridade, né. Fica legal também só com um. Não fica tão alto. Ele fica mais encorpado já, né. No estilo de Vectran já, né. Aqui tá bem perto do original o barulho. É que o que dá o ar da graça aqui é a válvula, né. O sonzinho da turbina espírita. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho. Pra quem não é inscrito no canal, considera se inscrever. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá. ArrobaLipexVongardui é o número 1 também. Siga o Instagram do Nardo. ArrobaNardoGarage. E pra quem quiser fazer alguma manutenção preventiva, corretiva ou preparação, chame ele lá no Insta e troque aquela ideia. Pela DM mesmo ou pelo WhatsApp, né. É. Tem lá no WhatsApp. Tem um contato no WhatsApp. Só me chamar lá. É, galera. Pra quem quiser fazer um projetinho desse aqui, é show. O legal desse projeto é que você usa pra todo lugar. E é aquele carro que tem comportamento bem parecido, né. De um originalzinha. É, se você... Não é aquele, por exemplo... Se você tirar o barulho da prioridade, fechar o olho, andando normal, parece original. Só que com muito mais folha, né. É, só que é uma turbina que tem pegada rápida. É legal porque esses carros, a embreagem leve, todo comportamento é leve, né. Sim, aqui ainda tem uma embreagem de lona HD, né. Não é de cerâmica. Ou seja, ela não tripida. Fica muito bom, galera. É bem pra esse próximo... É aquilo. Às vezes, pra quem quer usar realmente o carro, um projetinho mais simples, assim, é muito mais viável do que ficar andando com forjado, embreagem pesada, que tripida tudo. É um carro muito mais usável. É, mais usável. Só que, assim, tem que fazer bem feito. Bem feito. E outra, você tem que ter ciência da potência que você quer, né. É, você não pode se empolgar muito com o número, né. Esquece um pouco o número. Esquece um pouco. E curte mais o carro, com a pegada. Porque se você, sei lá, caso você queira um carro com 300 cavalinhos, aí já começa a ter que fazer bastante coisa, né. É, aí você já começa a deixar ele meio ruim, né. Pra usar no dia a dia. E é isso aí, galera. Em breve nós gravaremos também o Santanão aí. Do Narda. Aqui ele já é totalmente diferente a pegada. Ali é brabo. Fechou, galera? Até mais.